A The Crowhill Company acabou de lançar o Corel Synth, que é a sua nova biblioteca para o plugin Devolt. Se você não conhece o Devolt, ele é um plugin lançado recentemente e todo mês a The Crowhill Company está lançando um novo timbre, uma nova biblioteca para esse plugin. É um plugin gratuito, esse é o quinto timbre já lançado e se você baixar hoje o Devolt, você vai ter acesso não só ao Corel Synth, mas também a todos os outros timbres disponíveis. São timbres fantásticos, muito bacanas mesmo, nem parece que é timbre de plugin gratuito, é bem legal e eu tenho certeza que vai agregar bastante na sua produção. E claro, no vídeo de hoje a gente vai focar no Corel Synth, mas eu vou te ensinar como você vai fazer para baixar o Devolt e os timbres também, beleza? Quer saber como? Então eu vou te pedir para deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das novidades para não perder nada aqui do canal e bora para o vídeo. Tá querendo começar o ano com o pé direito, evoluindo na produção musical e dando vida às suas músicas? Então se liga nessa promoção aqui do canal Grave Você Mesmo. Todos os meus cursos estão em promoção, a começar pelo Grave Você Mesmo a Sua Música 2.0, que é o meu curso principal, onde eu te pego pela mão mesmo e te ensino desde o início, passo a passo para instalar os programas, os plugins, até a gravação completa, mixagem, masterização e como você colocar a sua música no Spotify. E se você quer gravar a sua banda, evoluir a qualidade da produção da sua banda, o meu novo curso Grave Você Mesmo a Sua Banda também está com desconto incrível, por apenas R$ 99,90, você vai acompanhar o processo de gravação de quatro músicas completas, desde a captação, edição, mixagem, masterização, direção dos músicos, então fica ligado, o link para a compra está na descrição, aproveita essa promoção e a gente se vê nos cursos. Vamos evoluir a produção. Eu já estou aqui no site da The Crawl Hill Company, na aba do Devolt, logo aqui no Coro e Synth, que é esse plugin aqui, essa biblioteca. Para você garantir é muito simples, você precisa fazer um cadastro aqui com seu nome, seu sobrenome, seu e-mail e sua senha. Se você já tiver, é só você clicar aqui em login e você colocar o e-mail e senha cadastrados para você fazer o login e poder garantir essa nova biblioteca. Se for a primeira vez que você estiver fazendo o download, você vai fazer o download já de todas as bibliotecas ao mesmo tempo, não só do Coro e Synth. E é o que eu vou fazer agora, vou fazer o download aqui novamente do Devolt, que já vai vir com essa nova biblioteca e a gente vai prosseguir na sequência para a instalação. Na verdade, a gente faz o download de um instalador e não exatamente do plugin e o instalador sim vai fazer o download do plugin agora, que é o que está acontecendo aqui. A gente vai aguardar o download concluir e na sequência a gente prossegue. E com o download concluído, vamos à instalação. Para instalar, é aquela coisa padrão que você já sabe, clicar em continuar, aceitar os termos, tudo aquilo que você já sabe, tanto no Windows quanto no Mac. Aqui, você vai ter que instalar o Audio Content. No caso, se você já tem o Volts Beta, a versão anterior, você vê que ele só aparece aqui para atualizar. Se você não tem, vai aparecer para instalar. Aqui, se você quiser instalar a versão AX, que é a versão de Pro Tools, você deixa habilitado. No caso, eu vou tirar. VST para quem usa o Windows mais antigo, eu tiro também. VST3 para quem usa as versões mais novas do Windows, também tiro e deixo só a AU, que é para quem usa Mac. Mas se você usa o Windows, instale a versão VST3, é a que eu recomendo. Vai clicar em continuar, instalar e pronto. Ele vai fazer a instalação. Depois disso, a gente só precisa abrir a nossa DAW, que ela já vai reconhecer o plugin e a gente já vai poder testar ele junto. Vou fechar aqui e agora vou clicar aqui para abrir o Reaper e ele já vai reconhecer o plugin e a gente já pode testar ele junto. O Corel Synth. Vamos testar? Vamos testar? E aqui está ele. Esse é o Valtz. Para você utilizar ele, é bem simples. Ele abre aqui como padrão no Arctic Grand, que é o piano dele, que você vai testar. Olha só o som. O som bem bacana. O som bem bonito mesmo. Mas o que a gente vai testar aqui, dessa vez, é o Corel Synth, que é o quinto plugin dele. Ele também tem um Strings, tem um Celestia Tone e um Shimmer Guitar. E aqui está ele, o Corel Synth. Olha só que timbre, cara. Olha só que timbre bacana. Muito legal, né? Você pode mudar aqui o Tone. Para você mesmo timbrar o teu sintetizador, aqui você também tem outra opção que você também pode diminuir. E você também pode controlar aqui opções como Sub, Shape, Eco e Explocha. Se inscreva. Dá pra você perceber que tem um timbre bem legal, né, cara? Um sintetizador simples, fácil de usar e muito interessante, cara. Eu curti bastante o timbre do Chorus Synth, mas agora eu quero saber a sua opinião. E aí, o que você achou do Chorus Synth? Gostou? Vai baixar, vai instalar? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, porque ela é muito importante pra que eu continue trazendo um conteúdo relevante aqui pro canal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade. Aproveite também e torne-se membro do canal, por apenas R$ 6,99 por mês você se torna membro e tem acesso a benefícios exclusivos, vídeos exclusivos e muito mais. E se você quiser colaborar com o canal, tem ainda o Pix que tá na descrição, que você pode colaborar com qualquer valor, qualquer quantia, já vai ajudar bastante. E também tem o botão Valeu Demais aqui do lado do Like, do lado do Compartilhar, onde você também pode fazer a sua doação. E se você quiser me seguir, tem as minhas redes sociais, todas elas também tem o link na descrição. Sou Romulo Carvalho e vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! E aí